Aviação Cipó hoje vai dar dicas para você que ainda não viajou no carnaval. Vamos ver no mapa. Nós vamos a ouro branco e a ouro preto. Depois a moeda e Belo Vale. Tem também matérias de cabeça de boi e lagoa santa. Nesses locais nós vamos mostrar belas cachoeiras, a história de Minas Gerais, serras maravilhosas. Tem também a receita, que são drinks para o carnaval e um bom samba. Então não saia daí. Se você ainda não fez sua programação de carnaval, vai fazê-la agora. Eu vou no Cipó das seis e meia Só pra ver a beia, aberta ou via Eu vou pela via, via a São Cipó Levo muita paz e alegria Nós vamos começar o programa em ouro preto. O centro da cidade está lotado com muita festa no carnaval, mas nos distritos tem tranquilidade e história. Vamos começar em Cachoeira do Campo, onde Minas Gerais teve momentos importantíssimos. E depois passaremos por Chapada, que é um lugar muito bonito e tem uma linda cachoeira. A gente vai começar esse programa histórico da aviação Cipó aqui em Cachoeira do Campo com o historiador Alex. Tudo bom, Alex? Tudo bem, Toledo. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje estamos aqui pra falar desse distrito que foi o início de tudo pra ouro preto, não é isso, Alex? Sim, Cachoeira do Campo se encontra na região que nós chamamos de Alto Rio das Velhas. É uma região de ocupação humana muito antiga, nessa área central do estado. Quando isso que começou o povoamento aqui? Bom, nós temos registros de ocupação nessa região desde 1685. Agora, é verdade que essa igreja aqui é a mais antiga, a grande obra mais antiga de Minas Gerais? É, nós temos capelas mais antigas. Dessa época, 1700 a 1705, nós temos algumas igrejas que já estavam em construção, como, por exemplo, a Matriz Dinossal da Conceição de Sabará, ou a Matriz de São Bartolomeu, o distrito de mesmo nome aqui. Mas a Matriz Dinossal de Nazaré é a primeira que se encerra a construção. Em 1725 ela está praticamente concluída, se transformando no primeiro grande monumento arquitetônico de Minas Gerais e virou um pátio de obras para vários outros entalhadores e pintores que trabalharam aqui. Agora, essa praça aqui chama Filipe dos Santos por quê? Bom, essa praça recebeu esse nome em homenagem a Filipe dos Santos, que foi preso em 1720, justamente nesse muro que circunda a igreja, que é chamado de Ado. E o Filipe dos Santos, ele estava pregando, incitando a população a se revoltar contra o governo português, é preso e é morto. Nesse lugar aqui. É preso nesse lugar e é morto exemplarmente. Ele é arrastado por cavalos, segundo a tradição, e o braço dele fica, segundo a tradição, exposto no cruzeiro de pedra, que hoje existe no centro da praça. Agora vamos falar um pouquinho das outras igrejas e capelas aqui do discurso. Bom, nós temos várias capelas e algumas igrejas muito interessantes. Aqui atrás da matriz nós temos a Igreja de Nossa Senhora das Dores, e tem uma particularidade interessante. É a primeira igreja de Nossa Senhora das Dores erguida no Brasil. Foi construída tudo de pedra e cal. E há uma lenda interessante que os inconfidentes faziam reuniões dentro dessa igreja e da torre esquerda era possível visitar o Palácio dos Governadores. Então eles ficavam ali monitorando o que o governador estava fazendo. Nós temos algumas capelas muito antigas, como é a Capela do Bom Despacho, que fica na parte baixa da cidade, e existe na parte de cima, num lugar chamado Tombadouro, uma outra capela muito antiga, que atualmente é chamada de Santa Rita, mas que originalmente era a Capela do Senhor dos Passos. E agora estamos mais seguros, porque as revisões do carro são feitas na Auto R. Preste atenção, a Auto R da Avenida Pedro II. 25 anos de tradição da família Caputo, agora em uma loja moderna, que reúne peças e serviços em um só lugar. Mas preste atenção, é a Auto R da Avenida Pedro II. Vamos embora, Viaje Seguro, com a Auto R, nos caminhos da aviação se porta. E a gente continua aqui no povoado de Chapada, de ouro preto, e a preta agora vai nos levar numa cachoeira preta. É, uma cachoeira belíssima que temos aqui. A gente está a quantos quilômetros do centro da Chapada? Mais ou menos dois quilômetros. Dois quilômetros da igreja? Dois quilômetros da igreja. O pessoal vem muito a pé, né, direto, né? Vem, a gente sempre recomenda pra deixar o carro na praça e vir caminhando até a cachoeira. Além de ser um passeio bacana, né, aí fica mais tranquilo, mais seguro os carros na praça. A gente veio com o carro, não foi de preguiça não, preta, foi por causa dos equipamentos, né? Não, claro, claro. E agora a caminhada de quanto tempo? Há dez minutinhos a gente está na cachoeira. Isso mesmo, preta? É, isso mesmo, cinco a dez minutinhos. Mas é bom ter uma água boa, né? É bom trazer uma aguinha, às vezes traz uma cervejinha gelada também. Ah, você não é boba não, né, preta? Eu trago água, é água viva, a água mais leve do Brasil, excelente pro funcionamento do organismo, principalmente dos rins. Você pode tê-la também no galão de 20 litros. Saúde pra toda a família, hidratação em toda a caminhada. E o visual é bonito, ó, tem a serra aqui na frente, a serra de Tatiaia, né? Isso. Daqui a gente já tem uma visão da Casteira, tá vendo, Toninho? Ó, que bonito. É muito lindo. Andamos cinco minutos só, gente, ali da onde o carro ficou. E ela é muito bonita aqui de cima, imagina lá embaixo. É mais legal ainda. Chegamos na Cachoeira Castelinho, ela é linda, né? É, maravilhosa. Eu, particularmente, adoro. Ó, gente, é um visual maravilhoso. Valeu a caminhada. Olha que lugar. Ela chama Castelinho porque parece um castelo, preta? É, justamente, por causa das pedras também, né? Então, ela tem um visual, assim, de castelo. E vem muitos turistas aqui visitar, conhecem e gostam muito. Agora, pode deixar um telefone de contato pra quem quiser conhecer a Chapada, alugar uma casa ou a pousada. Tem alguém que possa dar essa informação? Posso. Eu, particularmente, fico muito satisfeito de estar atendendo as pessoas pra passar informação de pousadas, de casas que alugam. Deixa seu telefone, então. 031, né? 8868, 1210. Então, tá aí. O telefone da Preta é uma pessoa da comunidade que luta pelo meio ambiente, pela história de Minas, né? Agora, Preta, eu não aguento vir num lugar desse e não nadar, não. É, eu acho um absurdo se você vier aqui fazer essa reportagem maravilhosa e não entrar nessa água linda, né? Ela tá gelada. Eu já pus a mão ali, tá igual da geladeira, mas eu vou lá. Eu vou lá porque eu não tenho medo de água fria, não. Você sabia que nesta mata maravilhosa, entre montanhas magníficas, neste paraíso ecológico, nasce a água mineral viva, uma das mais leves do mundo? A água mineral viva nasce nesta super preservada reserva ecológica e vai diretamente para você e sua família, sem adição de produto químico ou de qualquer outro produto. A água mineral viva chega à sua casa exatamente do jeito que nasce neste paraíso ecológico, totalmente natural, com suas características preservadas, sempre pura e cristalina, para matar a sua sede e te encher de saúde. Por isso, exija sempre, para você e sua família, água mineral viva. Água mineral viva. Beba e sinta a diferença. Você ainda não viajou no carnaval? Ainda está em tempo. Estamos dando dicas de locais próximos a grande BH, que você pode ir rapidinho. Agora, vamos ver Moeda e Belo Vale. Há pouco mais de 45 quilômetros de BH. Nesses dois locais, os bandeirantes passaram nos séculos passados. Locais importantes da nossa história. A Estrada Real está lá. De um lugar dá para ver o outro. E a importância histórica do nosso estado. Vamos conferir. Coledo, aqui é uma prova da nossa localização dentro da Estrada Real. Ah, é o calçadão que você falou. O calçadão que nós vamos conhecer agora, né? Diz que ele é incrível, né? É uma coisa, é uma engenharia da época, uma coisa, assim, extraordinária. Uma engenharia que a gente fica, assim, deslumbrado. E aqui, então, nós vamos andar 800 metros, chegar nesse calçadão e depois vamos sair lá em Moeda Velha, que a gente estava agora mesmo, né? Isso mesmo, isso mesmo. E eu estou todo pronto aqui, só. Você está de calçadinho, estinete, vai aguentar a caminhar assim? Eu estou acostumado. Eu queria estar na sua forma, que nem, ainda mais vestido dessa forma aí com a ditz. Mas, você aguenta? Eu estou, eu chego lá. Eu estou mais confortável, gente. Eu estou de DITZ, né? A empresa de material esportivo que mais cresce em Minas Gerais, que tem produtos aí para todos os esportes e também para caminhada. Então, no jeito aqui, vamos pegar a estrada? Vamos embora. Então vamos embora. Beleza. É por aqui, né? É, vamos embora aqui. Pegar a Estrada Real, né? Estrada Real. Calçadão da Serra da Moeda. Ué, chegamos ao calçadão? É, aqui é o calçadão da Serra da Moeda, viu, Toninho? São quantos quilômetros de calçada? Olha, a calçada era maior, mas com o passar do tempo, a própria Elosão tirou algumas perdas, mas hoje estão em torno dos 500 metros de calçada. A gente está na história de Minas aqui. Por aqui passaram tropeiros, bandeirantes e a tropa real aí da coroa portuguesa. Você vê um detalhe de divisão de faixa, está vendo aqui, Toninho? Certo. Aqui parece que tem um lado da estrada e aqui o outro. Para que era isso? Isso, pessoal, era tão organizado que os burros de cara para conseguir passar a Serra da Moeda de se subir. Então tinha que baldear as cargas, coisas no sentido de ouro preto mariana, né? A paisagem aqui é maravilhosa, né? É, aqui é um espetáculo, né, Toninho? Ô, gente, vocês estão tendo a oportunidade de ver aí, né? É uma coisa incrível. É um cartão postal, parece um quadro. É uma mata maravilhosa aqui, está muito preservada ainda, né? É, é o Vale do Paropebo e na época o pessoal pegou como referência, está vendo aquela igreja? Os Bandeirantes? Os Bandeirantes. Aquela igrejinha lá na frente? Aquela igreja, a igreja Santana, esse belo vale. Você vê a dimensão de referência aqui para o acesso para ouro preto, né? E de lá eles iam para cá para seguir viagem para ouro preto, mariana, diamante. Isso, porque quando baixa no vale, eles pediam o ponto de referência, mas aí chegava aqui com lá, o caminho estava traçado. Era a bússola deles. Era a bússola deles. E vocês vão vendo que eles usavam as pedras nessas partes mais íngremes, porque os burros, as mulas, as carruais, elas agarravam muito no barco. Então com a pedra ficava mais fácil de transitar. Com certeza. Vamos descer, André? Vamos embora. Bom, gente, vamos descer na história de Minas aí. A Aviação Cipó continua levando o pão de queijo Luquebel para todo o interior de Minas e também a capital. E agora uma novidade. Descobrimos a mini pizza Luquebel. São vários sabores deliciosos. A massa é ótima. E os ingredientes, os melhores da culinária mineira. E você encontra todos os produtos da Luquebel no supermercado Dona Amélia. Entre no site da Luquebel e confira os endereços do supermercado e tenha à sua mesa os melhores produtos de Minas. Seu Antônio, o senhor vai levar a gente agora para onde? É uma estrada que liga o forte à fazenda da Boa Esperança. Então é estrada real pura. É estrada real pura. Aqui a gente tem um visual muito bonito, gente. Belo Vale tem esse nome aí, não é à toa. E me conta, quanto tempo nós vamos caminhar aqui até chegar na estrada? Uns 10 minutos. Uns 10? Uns 10 minutos. Bonito aqui, hein? Ah, mas é muito bonito. É lindo. Você ainda não viu nada ainda. Nós estamos chegando na calçada que você vai ver coisa bonita. A caminhada é curta, vale a pena. Vale a pena. E o visual, deslumbrante. É muito bonito. Toledo, agora você já prepara para assustar. Assustar por quê? Uma obra de engenharia, feita no princípio do século XVIII. E chegamos, gente. É, chegamos. Essa é a calçada. São quase um quilômetro de distância. Você vai ver que é cortado na pedra e calçado. Inclusive, tem certas pedras aqui que são mármores. Gente, olha o tamanho dessa pedra aqui que a gente está. E tem muito maiores que essa ainda, Toledo. Você vai ver lá para baixo. O trabalho. Tem pedras muito maiores que essa. O trabalho que deve ter dado. Isso tudo foi por escravo, carregado no escravo. Seu Antônio, a gente andou uma parte ali e eu não vi estrada de pedra para cá. Por que ela só começa aqui? Porque aqui é a parte da subida ou descida da serra, onde é mais íngreme e mais fácil de erosão. Então, eu preferi calçar porque aí ficou uma coisa que perdura até hoje. Quanto tem aqui de estrada real? Calçada aqui é mais ou menos um quilômetro de calçada. Então, por aqui passaram aí não só histórias, mas também muito ouro. Muito ouro, muito diamante. Muitas pedras preciosas que ajudaram a formar o que Minas é hoje. Vamos descer mais um pouco? Vamos descer. Agora, aqui a gente sai na fazenda da Boa Esperança. Sai na fazenda da Boa Esperança. Que é a próxima parada nossa. Que é a próxima parada nossa. Isso que lá é lindo, né? Muito bonito. Você vai gostar. Aqui já é legal, imagina lá embaixo. Eu fico emocionado, seu Antônio, porque é um momento importante da aviação Cipó. Isso. Passar por onde esteve Dom Pedro I. Toaleta, você vê que riqueza aqui é essa estrada calçada? Isso aqui é mármore. Essa aqui. Um material tão nobre disso para calçar a estrada real. E é importante, gente, que está tudo muito preservado ainda. As pedras estão bem assentadas e as autoridades aí, novamente, né? Falar do Iefa, do Iphan, deveriam preservar isso aqui, criar um roteiro turístico, né? Fazer aqui um tombamento desse monumento. Tombamento para proprietários não poderem mexer, visitantes, muitas botas que a gente vê aí, né? Fazendo trilhas. Tem que preservar um lugar desse. E o calçamento aqui da estrada real, gente, era tão bem feito que até muros de arrimo tem, né, seu Antônio? É, esses muros de arrimo são constantes na estrada toda. E é interessante, o Toleto, que as pedras usadas aqui são tiradas do corte que eles fazem e você vê que ainda tem locais aqui na serra que você nota perfeitamente onde foram tiradas as pedras para fazer esse calçamento. Como ali, né? É, como ali, naquele local ali. Agora, só para a gente se localizar, recentemente nós estivemos em Moeda, que é mais ou menos o mesmo trecho aqui da estrada real. Para onde que está aqui? Naquela serra lá que você está vendo lá, aquele brilhante lá, estrada real lá de Moeda. Então, o pessoal vinha de lá até aqui, subir a serra para chegar em Ouro Preto? Para chegar em Ouro Preto. Esse aqui que era o caminho da estrada real nossa aqui. É o alto do Parauperba todo, onde deu muito ouro. Então, para Ouro Preto e também para corte lá no Rio de Janeiro. Escoava por aqui. Escoava tudo aqui. Então, você viu aí a imagem das duas estradas reais, uma ao lado da outra. Coisas que só aviação se potém, porque a gente vai em todo canto. Conhece Minas Gerais a fundo, a história do estado. Vamos descer agora até a fazenda Boa Esperança. Isso, nós vamos descer até na fazenda, onde você também vai assustar com tanta beleza. Lá é uma fazenda muito bonita. Então, vamos ver. Vamos ver se o Antônio está falando a verdade. Mas até agora, tudo que ele falou foi comprovado. Feito em Minas. E o artesanato da aviação se pode hoje não vai ser mineiro, e sim internacional. Estamos no ateliê de Patrizia, uma italiana que há 30 anos ganhou o mundo. Passou por vários continentes, até chegar à América Latina e se apaixonar por Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto. Agora, aqui no distrito da cidade histórica, trabalha e ganha a vida com muita criatividade. Tá boa, Patrizia? Tudo jóia, você. Tudo ótimo. Nós estamos aqui com duas máscaras, né? Quais são elas? A tua é do pantalô, né? Ele é o pai da colombina e eles fazem parte da comédia dell'arte. E esse faz parte do carnaval italiano. E eu toco uma máscara de sereia. Sereia? É. O que você acha? Você está em Santo Antônio do Leite há 18 anos. Sim. Nesse tempo todo, trabalhando com máscaras? 16 anos com máscara direta, eu já. São máscaras venezianas? São. Todo o carnaval. E você faz questão de fazer do mesmo jeito que é lá em Veneza, né? Eu só adapto as cores à exigência do povo brasileiro, que gosta de cor forte, marcante, né? E você tem essas aqui que são de cerâmica, né? Você faz também essa que é tipo um papel machê. Isso é um papel colé, que se chama. E mistura com pano. Isso já é uma linha de máscara de festa. Elas não podem quebrar, né? Agora, o pessoal está vendo aí, gente, o trabalho da Patrícia. Eu já perguntei para ela se ela queria deixar um telefone aí para contato. Ela não quis, porque disse que já está vendendo bem. Agora, quem está assistindo a gente e quer comprar suas máscaras, tem algum local em Belo Horizonte que você pode visitar? Ah, podem ir no Ponteio. Tem o Tearicia, que vende a minha máscara há 16 anos. Tem também o Senhor dos Anéis na Rua da Bahia, no Shopping Bahia. Então, está fácil de encontrar lá em Belo Horizonte. Está fácil de encontrar. Tá, Patrícia, muito obrigada. Eu que te agradeço. E a aviação se faz. E a gente vai entrevistar uma das revelações do samba e da música popular aqui em Belo Horizonte. Lizzie Fiorini. Tudo bem, Lizzie? Tudo jóia, Toledo. Eu vi você nas TVs, nos comerciais, estava passando do projeto Vozes do Mô. Exato. Gostei muito da música. E falei, essa menina precisa ir à aviação Cipó para a gente entrevistar. E hoje é um prazer tê-la aqui conosco. É um prazer estar aqui, com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho da sua história. Olha, eu estudei no Palácio das Artes, fiz três anos e quase quatro, quase me formei. Mas, infelizmente, por problemas pessoais eu tive que largar. Mas foi uma experiência sensacional. Me deu uma base fantástica. Eu acho que, aliás, foi justamente por causa do curso do Palácio das Artes que eu comecei a conseguir compor. que eu comecei a ter mais sensibilidade para ouvir os instrumentos, sabe, para criar arranjos, assim. Eu acho que... Estudar foi fundamental. Estudar foi fundamental, com certeza. Porque já tem um dom. Se você ajudá-lo, né, com um pouco de teoria e bons professores, sempre melhor. E vamos ouvir agora um pouquinho da música, dessa excelente cantora. E vamos ouvir agora um pouquinho da música, dessa excelente cantora. E vamos ouvir agora um pouquinho da música, dessa excelente cantora. Pra recomeçar amar. E vamos ouvir agora um pouquinho da música. Você está em casa, não quis cair na folia, mas dá tempo de conhecer um belíssimo lugar. Agora, vamos em Lagoa Santo e Matosinhos, no Parque da Quintas do Sumidouro. Um lugar muito bonito, pertinho de Belo Horizonte, que vale a pena conhecer. E a Aviação Cipó vai começar aqui na portaria do Parque Estadual do Sumidouro, com o Lauro. Tudo bom, Lauro? Muito prazer. Prazer em receber você daqui com a gente. Prazer é nosso. Prazer é nosso Parque Estadual do Sumidouro. Nós vamos fazer o passeio aqui já no parque. Isso, chama Trilha do Sumidouro. Quanto tempo, mais ou menos? Uma hora, uma hora e meia. E vamos ver coisas bacanas aí? Bacana, como a pintura, o Peste, o Lagoa do Sumidouro, o Sumidouro, a Gruda do Lundi, onde que tirou os fósseis, né? Misturado com a Megafal, que é de 8 a 10 mil anos atrás. É o mesmo passeio que o turista faz quando vem aqui? É o mesmo passeio. Isso é legal. E está aí na sua tela o contato, dia de semana. Você tem que agendar e final de semana, você vai lá na casa de Fernão Dias, na Quinta do Sumidouro. Mais informações pelo telefone. E eu vou de Água Viva, a água mineral mais leve do Brasil. Você que vai caminhar, vai andar por Minas Gerais, vai bem hidratado com a Água Viva. Eu sempre estou com ela. Estou lido, aqui está chegando um deck de observação de pássaros. Ah, tá. O pessoal para para ficar curtindo a paisagem. Isso. Ali já é a Lagoa do Sumidouro? É uma visão ampla da Lagoa do Sumidouro. Me conta uma coisa. A água dessa lagoa é linda? Não. Melhor por quê? Porque antes de se tornar a unidade de conservação, a lagoa era aberta. Então tinha muitos animais, porcos, cavalos. Ah, que sujava a água. Então sujava a água. Muito não tem não, né? Não, muito pouco. Então não pode nadar aqui, né? Não pode nadar, não pode pescar. Tá, só apreciar. Só apreciar. Igual a gente está fazendo. Então chegamos aqui, bem às margens da Lagoa do Sumidouro. As pinturas rupestras, né? Isso. São essas aqui. São isso aqui, que é o paredão das pinturas rupestras. São pinturas do homem da pré-história, né? Deixando a marca desde aproximadamente 4 a 9 mil anos. Então aqui são as pinturas rupestras do parque do Sumidouro. E ali na frente é o Sumidouro, né? Ali na frente é o Sumidouro. Onde estão aquelas pedras ali? Isso. Ali vem a água, ela desaparece e vai aparecer novamente em outro ponto, né? Não tem conhecimento de onde essa água ressurge. Qual a data mais antiga de evidência dos moradores aqui da região? Essa região é mais ou menos 9 a 10 mil anos. E tem a Luzia, né? Na município de Peloporto com 11.500 anos, que é o crânio mais antigo das Américas. Então esses são os primeiros mineiros que a gente conhece. Que a gente está conhecendo esses aí. Então, gente, são os primeiros habitantes de Minas Gerais a viver aqui. A Aviação Cipó sorteia agora um final de semana com um acompanhante no Hotel Quadrado. Localizado no centro de Santa Bárbara e totalmente restaurado para seu conforto e lazer, o Hotel Quadrado possui espaço para eventos, piscina e sauna, além do famoso bar da estação. Não perca a chance de se hospedar dentro da nossa história. Participe da promoção. Anote a palavra-chave que aparece em sua tela e boa sorte! A Aviação Cipó agora vai mostrar a Serra de Ouro Branco, a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, na cidade do mesmo nome. Se você quer fazer uma boa caminhada, está na hora. Eu andei muito por lá, mas valeu a pena, porque a paisagem é maravilhosa. Confira! E a Aviação Cipó continua em Ouro Branco. Vamos falar do principal acervo natural da cidade, a Serra de Ouro Branco com o João Paulo. Tudo bem, João Paulo? Tudo tranquilo. A gente está vendo aqui a Serra bonita e imponente. Ela é muito importante para a cidade, né? Sem dúvida nenhuma, Toledo. Como eu te disse, o motivo principal da existência do município de Ouro Branco. Por quê? Pelo fato de ter sido um dos primeiros lugares das Minas Gerais que eles encontraram ouro. O povoamento se iniciou devido à descoberta do ouro na região. Andamos mais ou menos um quilômetro do hotel até aqui, né? Exato. Nós andamos, gente, pela Estrada Real, que tem um intenso movimento, por causa da ligação com o ouro preto. Nós vamos encontrar aqui na caminhada muita coisa importante da história de Minas Gerais. Sim, muitos vestígios da exploração do ouro entre os anos de 1695 até 1790, aproximadamente. O pessoal da prefeitura já está esperando a gente ali, a turma de apoio. E vamos subir o morro, que agora não tem estrada mais não, é só trilha. Agora, com cinco minutos de caminhada, gente, na Serra de Ouro Branco, a gente vai ter um visual aqui muito bonito. Essa parte aqui da frente, que dá para ver a cidade. E essa mata pertence ao parque? Sim, o parque começa logo aqui embaixo aqui, ali ao lado onde vocês estavam, na fazenda do Morro, né? E segue pegando a mata em toda a sua extensão aqui, até lá ao fundo, lá onde a gente vê o fundo lá. Aqui é uma das trilhas originais do caminho dos tropeiros. Essa escada aqui foi feita à mão? Isso aqui foi através do tempo, pelo tempo sulcado na rocha, com a passagem dos tropeiros. Aqui em Toledo, do lado direito, a gente pode ver até alguns remanescentes do século XVIII. Aí estão muros de pedra, né? E até canaleta de água aqui. Canaleta, né? Então a engenharia colonial aí, que ajudou a desbravar Minas Gerais. A Aviação Cipó vai conferindo e te mostrando. Gente, olha só. Eu vou esticar a mão aqui, ó. Isso aqui tudo era uma pedra só. Ia daqui até aí na frente. E eles fizeram esse buraco na pedra, curiosidade de Minas. E o visual vai ficando cada vez mais bonito. E a gente vai terminar aí esta expedição aqui na Serra de Ouro Branco. Esse lugar fantástico, né? Desta cidade muito simpática também. Quando a gente voltar aqui, a gente quer ver a Serra em Ouro Branco ainda mais bonito. E hoje, domingão de carnaval, todo mundo querendo se divertir. E nós estamos de volta aqui, a boate Santorini, na Raja Gabagria, com o bartender Everson. Beleza, cara? Tudo bem, Toledo? Tranquilo. É a nova geração aí de barmenza. São mais sofisticados, mais ousados. O site da Santorini aí na sua tela. Se você quiser conferir essa boate, pode vir. Vamos fazer hoje quais os drinks? Hoje vai ser o de maracujá, sem álcool. É maracujá com sorvete, ele fica delicioso. Ele é parecido com um mousse de maracujá. E o segundo? O segundo vai ser um drink com álcool, vai ser um tropical drink, a top drink tropical. Vamos contar os ingredientes então? Vamos, claro. Anote aí um oferecimento de Ultragás, especialista no que faz os ingredientes da receita de hoje. Meia fatia de abacaxi, um quarto de kiwi. Um maracujá. 100 ml de vodka Uma colher de sorvete 80 ml de água, água viva Uma colher de sorvete E nesse cenário gostoso aqui, que é a Praça da Liberdade, a Aviação Cipó está apresentando mais um grupo de samba que promete ganhar Minas Gerais e o Brasil, o Patuá. E eu estou aqui com o Amon, tá bom Amon? Beleza, tudo bem com você? E o Eric, um prazer, muito bom estar aqui com vocês. O prazer é nosso, a Aviação Cipó, como sempre, de forma inédita, mostrando os valores de Minas, da cultura, da arte, do turismo. E eu quero saber um pouquinho, Amon, sobre a história do grupo Patuá. Bem, o grupo Patuá começou há mais ou menos três anos atrás. Hoje ele está na sua quarta edição, digamos assim, né? Porque ele veio se apurando, porque ele começou com três pessoas só. E oito são quantas? Hoje nós temos sete pessoas. Busca mais o samba de raiz, né? Se baseando nos grandes compositores antigos e também dos contemporâneos, né? E resolvemos juntar também com o choro. Então é o samba e o choro? Samba de raiz e o choro. Saída Saída Algum método, alguma medida De essa dor superar Doeu Essa separação repentina Valeu Tudo vale a pena na vida querida Não me arrependo de lhe amar Vão Música Música Vão Música Agora nós vamos dar um pulo em Cabeça de Boi, a pouco mais de 120 quilômetros de Belo Horizonte. Dá para você ir e voltar no mesmo dia, mas tem que ter disposição. O telefone de contato está aí na sua tela, mas lá você vai encontrar o Lugarejo Parado no Tempo e as mais belas cachoeiras de Minas Gerais. Eu adorei o passeio, você vai conferir agora. Coledo, estamos a 50 metros da entrada do Balneário e já temos o Poço do Ferreira. Então aqui é o primeiro lugar que o turista pode dar uma nadada. É, é o primeiro lugar que pode se nadar. Vamos lá então? Vamos lá. Está pertinho? Está, muito perto. Uriel, eu vi aqui por esse panfleto que a gente recebeu na portaria a preocupação com o meio ambiente. Achei isso muito legal. Porque aqui pede para recolher o lixo, para ter cuidado com a natureza, para ter cuidado com a criança, para não exceder com álcool. Então quer dizer, já é uma educação ambiental que se recebe aqui. Oi, Carlos. Oi. Você falou que a ponte era de pedra, mas era de cabo de aço, de borracha e de madeira. Que ponte de pedra é essa? Mas é que antes dessa ponte ser construída, o pessoal utilizava aquele meio ali de acesso, por isso que deu o nome de ponte de pedra. Ah, claro. Aí depois, com o tempo que eles fizeram essa aqui. Bem bonito, né, Aurélio? Muito lindo. O lugar é bem diferente, né? Tem tantas panelas, né, que são esses buracos que a água faz nas pedras, né? Isso. É diferente de todos os outros atrativos que a gente tem aqui no Balneari, onde aqui a gente se encontra nessas buracos, na pedra, nessas coisas. Essa aqui é a prainha? Essa é a prainha, onde dá acesso a cachoeirinha, a cachoeira do Itancado, à esquerda do rio, e a cachoeira das maçãs, à direita do rio. E onde os idosos e as crianças gostam muito de ficar, onde não queiram caminhar. E aqui já é possível curtir bem, né? Sim. Aqui é rasa, a criançada pode ficar ali perto. Pode ficar sempre perto. Da areia, né? É. Então, crianças e idosos ficam por aqui. Tem um visual bonito também, ó. Com muitas pedras. E aqui é a prainha. Nós chegamos aqui, gente, à cachoeira das maçãs. Eu cheguei a falar mais atrás que era da maçã, mas é das maçãs. Agora, é maravilhoso. Aqui, a gente tem um cânion, dois paredões, duas pedreiras enormes. E aonde que nasce essa água? Ela nasce na Serra do Ernesto. Limpinha. Limpa, limpa. A gente tem muita vegetação, muita samambaia, né? Árvores de vários tipos. Um lugar encantado mesmo. Apesar do balneário chamar entancado, né? Entancado. Mas é encantador. E pra cima da queda ali das maçãs, tem mais uma que dá pra ver daqui também, né? É, tem uma ou outra queda, mas o acesso dela é muito difícil. A gente não aconselha que as pessoas subam até lá. E a gente vai chegar lá porque tem um poço, né, Uriel? Tem um poço pra nadar e é fundo? Tem. Uma parte dele é bem fundo. Tem sete metros de profundidade. Mas o lado direito da cachoeira, ela tem uma profundidade que dá pra você entrar numa boa. Tem uma laje. Tem uma laje. Nós vamos passar por trás dela, é verdade? A laje leva até atrás da cachoeira. Agora você não me contou por que que chama Cachoeira das Maçãs. Toledo, Zemaro, amigo nosso, frequentador de Cabeça de Boa há muitos anos, trouxe um grupo de turistas aqui, de amigos dele, com saco de maçãs, e entrou no poço e falou que se o pessoal quisesse comer maçã, ia ter que entrar na água fria. Devia estar no inverno, assim, gelado, né? Frio, frio. Aí o pessoal, pra comer maçã, teve que pular lá? Teve que pular. Aí brincaram, comeram maçã, foram embora. Daí um tempo, pediram pra ele trazer na cachoeira. Aquela cachoeira, qual cachoeira? Na Cachoeira das Maçãs. Aí ficou batizada? Ficou batizada como Cachoeira das Maçãs. Venha curtir um programa de verão diferente e descubra o mundo de sabores neste final de semana. Preste atenção! Adês escolheu Minas Gerais para passar o verão. Estamos em busca dos melhores sabores mineiros para combinar com o melhor sabor de Adês. A próxima parada do nosso trailer de verão Adês será em Ipatinga. Junte-se a nós na escolha dessa combinação. O trailer Adês vai combinar os melhores sabores de Minas com o melhor sabor do seu verão. Uberlândia e Juiz de Fora já aprovaram e no próximo sábado será a vez de Ipatinga. E se você ainda não conhece, Adês é uma bebida à base de soja, deliciosa e com uma variedade de sabores que vai deixar o seu verão ainda mais gostoso. Então, se vocês estiverem em Ipatinga, vá ao Parque Ipanema para uma manhã com muito sabor. E se você perdeu, a gente ainda terá mais uma parada. Acompanhe aqui pelo programa ou no endereço que aparece aí na sua telinha, que você fica sabendo de tudo. Adês combina com os quitutes mais deliciosos de Minas Gerais. Eu já escolhi o meu, Adês Maçã, a perfeita combinação com o bolo mineiro. E você, escolha também o seu sabor Adês, enquanto eu vou curtindo aqui o meu lanche. Vamos ensinar agora você a fazer dois drinks para esse carnaval que está pegando fogo no estado inteiro. É, Berson, vamos fazer? Vamos. Vamos fazer primeiro sem álcool. Sem álcool. Como é que é? Maracujá. Tá, vai usar um maracujá praticamente. Um maracujá, quase um maracujá. Eita, certo. Três colheres rasas de açúcar. Lembrando que essa colher é a menorzinha, é a bailarina. Tá. Se for da de sopa... Uma colher rasa, né? Uma colher rasa, isso. Coloca um sorvete para a gente, uma colher de sorvete. Uma colher bem cheia? Não, é isso aí, isso aí. Tá bom, ó. Certinho. Aqui, ó. Uma colher bem cheia. Certo. Gelo. Gelo, isso. Bastante também? Isso. Até quase encher o corpo. Aí, ó. Vou colocar o gelo. Ok. Água. Mais ou menos uns 100 ml de água. Sem gás, né? Sem gás. Mas se for com gás ou sem gás, use água viva, que é a melhor do Brasil, a mais leve e excelente para o funcionamento do organismo. Agora é só mexer. Aquele jeitinho, né? Para ficar bem homogêneo. Como é que chama esse drink? Esse drink é o maracujá drink. Maracujá. É, um drink sem álcool. Com sorvete. Será que isso vai combinar, cara? Maracujá, sorvete, açúcar. Fica delicioso esse drink. Vamos ver. Muito bom. E se você perdeu alguma parte da receita, é só pegar no site da TV Alterosa, que está aí na sua tela, link da Aviação Cipó. Ou então no jornal aqui de segunda-feira. Todas as notícias que você precisa, mas a receita do Cipó, por apenas 25 centavos. Está aprovado mais um, Everson. Vamos fazer agora o com álcool. Isso. Que vai levar maracujá também. Vai levar maracujá também. Esse é o top drink tropical. É um drink bem legal de fazer. Ele usa kiwi, abacaxi e maracujá. Certo. Primeiro você vai colocar meia fatia de abacaxi. Dá o abacaxi já partidinho aí. Já está o abacaxi. Meia fatia, né? Meia fatia. Coloca um quarto mais ou menos de kiwi. Certo. O kiwi já está partidinho aí também. Tira a casca dele. Tira a casca toda dele. Três colheres rasas de açúcar. Que é o que você usa em quase todos. É quase todo padrão. Aí se alguém gostar de um pouco mais doce ou um pouco mais sem doce, aí é por conta de quem está bebendo, né? Vai a gosto. Isso. Macera bastante. Macerou essas frutas e agora? Agora você coloca o maracujá, porque ele não é necessário macerar. Certo. Por causa da semente dele, ele já vem misturado, né? É mais ou menos meio maracujá. Certo. Para ele não sobressair o sabor no drink, né? A açúcar já foi. Enche o copo de gelo para mim, por favor. O gelo é fundamental em todo drink, né? O gelo é fundamental em todo drink. Faz bastante gelo mesmo. Agora mais ou menos uns 80, 100 ml de vodka. Você conta um, dois, seis, quatro, cinco, seis, 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 seis. Na verdade tem uma técnica que é a contagem de mil, para todo mundo ter um padrão. Aí você conta mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro. Mil e quatro é uma dose de vodka, né? Padrão. No caso, depois de ter tomado uma, não vai dar para contar mais de mil, não. É melhor medir mesmo o copinho e colocar. Então, esse é o segundo drink de hoje. Com álcool, né? Usou vodka. Esse é com vodka. Você pode usar menos ou mais de acordo com o seu gosto. E mais uma vez eu lembro, se você beber, não dirija, porque é perigosíssimo. A segurança, acima de tudo, em carnaval, em qualquer época. Então vamos ver o segundo drink aqui. Muito bom o drink. Mais uma curiosidade. Nós usamos muito açúcar. Quem não pode ou não gosta de açúcar, tem condições de usar o adoçante? Com certeza. O adoçante, ele substitui o açúcar numa boa. Tranquilo. Numa boa. Só na hora de macerar, antes, pingo o adoçante. Isso. A gosto também. Tá ótimo, né, Averson? Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui a Santorina apoiando o Carnaval de Pompel e a Top Drinks Brasil, aí, dando a maior força com o Everson. Tudo aí na sua tela, os contatos e a gente vai se despedindo aqui e desejando a todos um excelente carnaval com muita segurança e se beber, não dirije. E a Aviação Cipó hoje vai comemorar os 10 anos do Grupo Zé da Guiomar. Estão aqui com a gente o Valdendo. Tudo bem, Valdendo? Bem. Tranquilo? Com o senhor inseparável com a Vaquim? Sempre. Tem que estar do lado, né? Sempre no peito. Então tá jóia. E o Marcio, tudo bem, Marcio? Tudo bem, tudo bem. Tranquilo? Tudo jóia. O grupo de samba aí que já ganhou Minas Gerais e que há 10 anos está encantando aí o pessoal, agora comemora o aniversário. Isso. E é uma satisfação repartir isso com o público, que sempre nos apoiou, sempre nos deu alegria nesses 10 anos de noite, de shows. E qual o balanço que você faz desses 10 anos do grupo? Satisfação muito grande. Muita gente vem do Zé da Guiomar, né? Sempre com casa cheia. O público sempre foi muito carinhoso com a gente. Eu acho que o balanço geral é esse. Essa cedeza que senta a carreira, que abre porta pra gente. E mostra aqui o samba de raiz, o samba verdadeiro do Brasil. Ainda tem muito espaço, né? As pessoas gostam muito. As pessoas gostam. Sempre teve, né? O samba sempre esteve aí, né? Nunca perdeu, né? E por mim não irei denunciar, antes de ver o que não vira em seu olhar. Antes que a derradeira chama que ficou não queira mais queimar. Vai! E toda a verdade de um amor o tempo traz. Quem sabe um dia você volta para mim, minha mãe.